Hoje, mais de 30 mil documentos estão aguardando os donos. Os documentos perdidos são deixados nas agências ou entregues a carteiros por quem os encontrou. A Agência Central dos Correios de cada estado mantém e cataloga estes papéis, que permanecem na base de dados por 60 dias. Depois, são enviados para o órgão de emissão do documento. Carteiras de motorista, por exemplo, vão para o DETRAN. A página dos Correios na internet é outro caminho para achar os documentos guardados. Na área de achados e perdidos do site, os documentos extraviados podem ser buscados por tipo a partir do nome do titular. Também é possível consultar pelo telefone. Ligue no 0800 570 0100. Pela capilaridade que nós temos, nós temos unidades em todo o país. Então, ele pode solicitar que esse documento seja encaminhado para a unidade mais próxima dele. Paga uma taxa simbólica de R$ 5,60. Então, ele paga e recebe o documento em uma unidade.